Música Apenas rimes são desérticas, o povo do Namib Abriu o toque de Edeno de Barras, faça sentir o Moçámet Se eu te dar o soco daqui, e fores para ali Posso encontrar o meu lado Mohamed Língua portuguesa nunca foi a minha zona de conforto Onde você mete reticências Eu faço o triplo, o importante são os três pontos Eu vim com a tática bem estudada Para acabar com todo o teu teatro Deus ajuda quem madruga Acordaste às 5 e te assaltaram Isso quer dizer que Deus ajudou o Gatuno por cacol das 4 Só veste Nigéria Saíres numa boutique e vão te fazer denúncia Mesmo as tuas botas não é Nike É Nike, compraste sem a pronúncia Ninguém real mais que eu aqui Ai, time, 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 time Tchau, 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 t